Vamos agora começar a nossa conversa com a Marilena Rieira, diretora do Senac. Andaram passando os e-mails, fazendo umas perguntas aqui, Marilena. Bom dia. Bom dia, Otávio. É um grande prazer te receber. Senac fazendo sucesso, as pessoas perguntando cursos gratuitos do Senac. O pessoal está realmente caindo, assim, na real de que é necessária capacitação. Isso é ótimo, né? Realmente, Otávio, nós temos visto, porque estamos tendo que distribuir senhas para poder atender os nossos futuros alunos. Olha, que legal, hein? Isso é ótimo mesmo. Graças à divulgação, às nossas parcerias, entrevistas. Então, é um trabalho intenso, porque trabalhar com educação, a gente sabe que a conscientização não é fácil, então nós não podemos parar. Tem que haver persistência e paciência. Com certeza. Mas e aí? Vamos falar um pouquinho do Pronatec? Vamos. Nós estamos com dois projetos para 2013. O Pronatec, que nós iniciamos em agosto e vamos dar continuidade. O PSG, que já é um projeto que já vem há anos conosco. Os dois projetos são parceria nossa com o governo federal. E os cursos PSG nós vamos realizar no horário da manhã. E o Pronatec, ele será realizado tarde e noite. Qual a diferença de um para o outro, né? O PSG, o aluno não precisa fazer nenhum tipo de avaliação. Desde que ele tenha o pré-requisito necessário, se cadastre primeiramente no site do Senac Gratuidade, ele automaticamente vai ao Senac, já com a documentação e efetiva matrícula. É por ordem de chegada. Então, nós não reservamos. Às vezes as pessoas nos ligam. Eu reservo que eu vou à tarde. A gente não pode fazer. Porque está fechando, assim, turmas com muita facilidade. Então, não é justo a gente, às vezes, deixar o cliente ali, né? No nosso balcão, aguardando o outro que ligou que irá chegar. Então, é por ordem de chegada mesmo. Mas é importantíssimo que o primeiro passo, ele faça o cadastro no site do Senac Gratuidade. Tem que ser feito no site. Isso. Agora, a pergunta que eu já fiz da outra vez, eu repito. Se o candidato não tem o computador em casa, não tem internet, ele pode ir ao Senac e pedir essa ajuda? Pode ir ao Senac, que nós disponibilizamos para ele nossas máquinas lá. Inclusive, com o funcionário para orientá-lo no passo a passo. É importante que ele já leve a documentação, principalmente o CPF, identidade, o endereço, porque são informações que ele vai precisar colocar ali. Legal. E o Pronatec, que também é um projeto do governo federal, que já deu muito certo. São 18 mil vagas para 2013 em todo o Brasil. Ou seja, mais uma vez, a gente reforça que só não estuda realmente quem não quer. Tem um diferencial grande esse projeto que o aluno ainda recebe para estudar. É muita coisa. Ele recebe R$ 2,00 hora a aula para ir ao Senac. Quer dizer, quanto mais ele estuda, mais ele recebe. Mais ele recebe, não é verdade? Porque temos o horário de 4 horas, que ele vai receber R$ 8,00 por dia. E 3 horas para o pessoal, noite, que ele vai receber R$ 6,00 dia. E um diferencial que antes não tinha. Quem já concluiu o ensino médio também vai poder fazer o Pronatec. Antes estava limitado apenas alunos de escolas públicas que estejam estudando primeiro ou segundo ano do ensino médio. Agora já liberou também para alunos que concluíram o ensino médio. Agora não precisa ter concluído há pouco tempo. Não, e não tem idade. Legal. Não tem idade para participar do projeto. Isso aí mostra, prova, o que nós estamos dizendo desde que nós começamos a parceria. Desde diante da nossa parceria que nós já conversávamos, que há necessidade de capacitação para a mão de obra. A mão de obra está aparecendo e as pessoas não estão capacitadas. Não é isso que está acontecendo, Marilena? Exatamente, muito, acontece demais. A gente fala que existe o desemprego, sim, mas existem ofertas que não conseguem cobrir as vagas porque o pessoal não está qualificado. Perfeito. Agora vamos repetir os horários para as pessoas poderem chegar certinho. Isso, o horário e o site, que é importantíssimo. O Pronatec, a pessoa vai ter que passar por uma avaliação que irá acontecer no dia 13 de janeiro. Vai ganhar dinheiro, mas também não é tão fácil assim. Isso, primeiro ele vai ser avaliado. E o site para ele se inscrever é o site www.educação.mg.gov.br. Ao acessar, ele vai ver oferta de trabalho, oferta link, tem um link, o passo a passo direitinho para ele. De olho no mercado, tem uma chamativa lá para ele. Então ele se inscreve o passo a passo e depois ele vai aguardar essa comunicação. do próprio site local de provas e tudo mais. Ok. Já o PSG, uma vez inscrito, que é no www.mg.senac.br. Senac de gratuidade. Ele faz a inscrição e já vai para o Senac, porque esse não existe nenhuma avaliação, também não existe nenhuma ajuda de custo para o PSG, mas ele já faz a sua matrícula por ordem de chegada, já escolhe os cursos que nós estamos oferecendo. O técnico em administração, o técnico em rede de computadores, técnico em segurança do trabalho, técnico em estética. Além do curso de cabeleireiro e o curso de depilador. São cursos livres que também vão acontecer a partir de fevereiro, os cursos livres, e o curso técnico a partir de 11 de março. Essas inscrições já podem ser feitas a partir de já? Sim, já temos alunos, inúmeros alunos matriculados. Por isso que é importante que se dirija ao Senac, que corre o risco de chegar e já não encontrar mais vagas. Olha aqui, colher de chamada que essa não vai ter. É verdade. Então, meu amigo, minha amiga que está querendo entrar no mercado de trabalho, ou melhorar a sua posição, ou até abrir o seu negócio em casa. Com certeza. Corre atrás, porque senão vai ficar para trás. Vai ficar sem vagas. É, o melhor correr na frente, né? Que é o ideal, né? É o ideal. Chegar primeiro. Marilena, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por essa parceria. E boa sorte a você que está nos ouvindo, né? Vamos correr, gente. Quem fica parado, né? Vamos estudar, exatamente. Pega limo, né? Isso, o mercado de trabalho está aí, mas você tem que se preparar mais para atender as necessidades. Exatamente. Marilena, valeu. Valeu, muito obrigada. Procure informações sobre o Pronatec e o PSG. Colher de chamada que essa não vai ter. Até breve, Marilena. Muito obrigado. Conversei aqui com a Marilena Rieira, diretora do Senac, com essas dicas do Pronatec e do PSG.